Primeiro eu preciso contar uma história pra vocês Porque não dá pra você fazer as coisas sem as coisas Olha o outfit do cara NASA, irmãos NASA Que puta que paria No Magic Kingdom não tem absolutamente porra nenhuma A não ser uma montanha-russa, que é do Tron Fomos, eu já falei, vamos embora do parque Os caras vão ficar aqui E a gente ficou lá e fomos os penúltimos andar na montanha-russa Obrigado, Shira Andando A insistência do Shira fez eu permanecer no parque Aí o cara, o cara sai da montanha-russa, chato Quando você vai na Disney, você sai da montanha-russa Ou de qualquer brinquedo Você cai numa loja que vende só produto daquilo Vende pinto de borracha do Tron Vende, sabe, é só coisa desse Nike É só, é mochila É, é, é caixa de som É não sei o que Aí o cara, o kit completo Kit completo era seis itens O cara comprou a mochila e o disquinho Achando que tava arrasando, chat Quando chegou na fila Nós lá na fila do Tron Já era umas dez e meia da noite A Disney fecha às onze O cara passa assim Sabe quando a fila encontra assim? Fez até aquele barulhinho de velho oeste O cara olhou pra ele Sabe aquele, aquela cena de mangá assim, ó Quando fris o olho assim, ó O cara viu a mochilinha dele Mano, o cara veio na jaqueta aqui Apertou um botão assim, ó Tum, maluco Acendeu a jaqueta A luzinha O óculos O puné Malandro Acendeu tudo O cara só assim, ó Pá E o dinheiro assim Não é oficial Esse é o cara que murchou Mano Murchou o que? É feia? O cara com a mochilinha assim, ó Vai lá, vai lá pra você aí Voltou pro capão redondo quase chorando, irmão Quase chorando O maluco Pera aí Ó, mano Cê é louco Gira, gira Fala aí O cara apertou o botão Vê se eu tô mentindo O cara apertou o botão Cê é louco Fazer até barulho, mano O cara não tinha o disco, vai O cara não tinha o disco, o quê? O cara é colocar o disco, ó Chate O cara é colocar o disco aqui, ó Pá O cara é fazer assim, camão, ó Pá E o bagulho Cê é louco, mano E aí, né, que? Isso aqui, ó Aqui é a volta de janeiro, isso É verdade Como foi a sua primeira vez nos Estados Unidos? Não, não tô falando daquele momento Com aquele rapaz que cê teve Fazendo Como é que foi a sua viagem pros Estados Unidos, Jair? Dá um resumo pra galera aí, vai Gente Primeiro dia de compras Cê é louco Já que foi a grama inteira Já que foi a grama Ó Eu viajei com 3 mil dólares O Jair não sei como gastou 9 mil dólares lá Nem declarou Então até agora Eu passei, eu tive que ir pelo México, né, mano Quantos tênis cê trouxe? Quatro Cê tá ligado, né, mano Quatro Joguei um fora Aqui eu fui, pá Não, terceiro Quantos creminho Pra dona Cristiane cê trouxe? Uns 5, hein? Nossa Nossa Vitória Secret foi a família A família nunca viu o Vitória Secret Olha, eu falo assim, ó Cuidado que é importável Agora que ele falou Eu ia chegar lá Mas ele já jantou Ó Eu ia chegar lá Quanto cê gastou no Vitória Secret? Uns 100 dólares Por item Não foi mais do zero, não Não, não Pensei, não As calças são 2,99 Tá até de punhada, assim Parecia Parecia que ele vai fazer Rola Tá usando Ó Deixa eu falar um negócio pra vocês O Jair chegou assim E falou assim Tá usando Ó Mano, aqui não tem nem cestinha O Jair chegou pra cestinha assim Eu montei um aqui, peraí, quer ver? Só de calça Não, eu não vou pra ele É certo Quem quiser tem que falar a verdade O Jair chegou na minha cestinha assim Ó Ó o Jair Certo Calcinha é 22 dólares Certo Mano, ele comprou calcinha pra ele, irmão Você não tá entendendo Não, não era eu 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 Não, mas tem calcinha de 23 dólares Não A gente só põe uma coleta Não, foi de 3 Era 2,99 Não era nem 3 Ó Só a mulher precisar de calcinha aí Ele trouxe uma mala só de calcinha Pra revender aqui, tá? E ele comprou Aí ele chegou pra nós Olha isso Olha isso Ele disse que foi a vida Ó, eu não lembro nem que fila Nem que fila nós tava E ele assim Não Porque eu comprei um negócio lá que eu gostei Não sei se era Nike ou Buma E aí ele assim Não É uma cueca fio dental Nossa Mas daí Ele protege só o saco E eu É teu elefantinho Da hora Saqueira Eu falei Que cueca é essa? E ele não É uma cueca que protege o saco Mas é fio dental É o resumo da live É o título da live E ele dormia assim lá Não O problema O problema É que assim O Chira falava Pô, você entra todo dia E já vai direto pro quarto Claro Você sai a noite E tá o DJ Com aquela cuequinha Que protege só o saco Fio dental na bunda E passando Aquele cordãozinho do crachá Tá ligado? E passeando a noite pela casa Passando a treva Fazendo aula na nádega Não, pô Eu fui pesquisar Pra ver como era Pesquisa não Não pesquisa não E agora? Cê tá firme Cê tá firme Cê tá firme Com respeito O senhor saiu daqui falando Que iria provar a Pepsi Nitro Conte-me mais Sobre essa experiência Desastrosa Cara, é bom, hein? Compra É bom, hein? Eu deixei lá Pro coitado Pro próximo Depois dessa viagem Depois dessa viagem Depois que eu vi o que era Meu, o gerente oficial Do Dr. Pepper Chuta a bunda da Roca Da Pepsi Chuta tanta bunda da Roca Que no próprio Mac Tem o Dr. Pepper Chat Deixa eu falar um negócio Pra vocês Não dá Não dá É assim Chegou lá Teve uma hora Que eu cheguei lá No Walmart E eu falei assim Riram, pico Aí ele Yeah, hitting Eu falei This trash Brazilian trash Ele No You trash Go to Brazil Come on, man This is DJ Air O cara Aí assim Eu falava isso Vinha esse sonzinho Da caixinha de som dele Chat Compramos essa porra Dessa mala No primeiro dia Eu tô em estado De querer pôr fogo Eu não aguento mais No final eu vou ver Se eu sorteio ela Que eu não aguento mais Essa porra Dessa mala Meu Deus Eu não aguento mais Isso Tchau.